Bora galera, a riqueza pra nós é isso aqui ó Isso aqui é a riqueza pra nós aqui do sertão Acaba com um terreiro cheio de galinha, caipira Pato Peru Aqui é a riqueza, aqui é a riqueza E a nossa maior riqueza tá lá em cima Chuva, daqui a um pedaço vem chuva, vem chuva E eu vou caçar ninho de galinha aqui Caçar um ninhozinho aqui Olha aí ó Cês já viram uma galinha pondo dentro de uma mala? Só tem no sertão Uma galinha pondo dentro de um pote Dentro de uma corenta, dentro de uma corentazinha Chama Olha aí Sertão diferenciado Aqui no dia eu fui Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Vem Tchau 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 Que legal Tchau Como é? Como é? Você já está aprendendo a ler já? Nunca, nunca. Eu não sei nem calmar. Quanto é 2 mais 2? 5. 4. Não é 5. 2 mais 2, ó, significa 4. 4 mais 4. 4 mais 4 é 8. E 8 mais 8? Sei lá, 16 cavalos. 16 cavalos. Olha aí, oito. É uma careira na sombra, negado. Toda tarde de sombra. E aí, oito. E aí, oito. E aí, oito. Tchau, tchau.